O Cine Maceió está com 227 vagas de emprego abertas para toda a população. Tem oportunidades para quem tem do ensino fundamental ao superior completo, pessoas com deficiência e também para aqueles que não têm nenhuma experiência e estão em busca do primeiro emprego. Para concorrer a uma dessas vagas, tem que mandar currículo para o e-mail imocine.centabis.gmail.com Também pode levar o currículo na sede do Cine, que fica no segundo piso do Shopping Popular no centro da cidade, de 8 da manhã até as 2 da tarde e não precisa agendar antes. Mais informações pelo 0800 082 6205 ou então pelo WhatsApp, que é o 98879 1919. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Decoursela, paper e tambémguinha. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa. Luiz Alberto.